Olá meus amigos, espero que estejas tudo bem convosco. Trago-vos aqui um rápido unboxing, desembalamento, de um pequeno teclado da RII. Este teclado aqui é um teclado versátil pequeno que pode ser usado em computadores, em TV boxes, em certos tipos de tablets e a melhor característica que se evidencia nele é o tamanho dele. Portanto, vou já abrir aqui a caixa e ver o que é que tem aqui dentro. Ora bem, para já está aqui um cabo USB, com um cabo de um lado USB e do outro lado micro USB e o teclado está aqui. O teclado está aqui, tem aqui um papel de agradecimento e tem também aqui dentro o manual de instruções. Pronto, isto é o que nos traz a caixa. O teclado está aqui dentro, vou abrir aqui o teclado. O teclado é isto, é este teclado assim, reparem como ele é pequenino. É um teclado que é QWERTY, tem o layout em português, traz todas as acentuações para a língua portuguesa, como também nos traz o C com cedilha. Tem aqui uns botões de volume de áudio e também um play-pause. E aqui no meio, a característica muito engraçada neste meio, tem também um trackpad de rato. Outra característica que tem este pequeno teclado é que ele também é sem fios. Portanto, ele traz aqui atrás um... que parece ser um compartimento de pilhas, mas não é um compartimento de pilhas. É sim um compartimento para alojar o receptor onde se pode ligar ao computador, a certos tablets ou a TV boxes. Outra característica que não é visível aqui, mas daqui a pouco vos irei mostrar, é que é um teclado que é retroiluminado, ou seja, podem usá-lo no escuro, que se consegue... as teclas têm luz. Vou então fazer uma pequena demonstração e vocês verão então o teclado a funcionar. Ora cá estou eu então para demonstrar como é que funciona este mini teclado da RII. Como podem ver, então vou por aqui já à frente e quando eu o ligo, ele ilumina. Reparem que ele fica logo iluminado. Vou então aqui acender a lâmpada, veem que ele fica logo iluminado. Anteriormente eu tinha dito que ia fazer a demonstração numa TV box Android, mas eu vou preferir fazer no mini computador que tenho aqui ligado à televisão. Pronto, e neste momento já está o computador, só vou pôr a password e aqui está ele a funcionar, o teclado a funcionar como deve ser. E aqui está o ambiente de trabalho do meu computador. Portanto, podem ver que o teclado está aqui e está retroiluminado, como podem reparar. E aqui, não sei se pode ver bem, tenho aqui o trackpad para mover com o rato. Vou aqui então ao Google Chrome e aqui está o browser aberto. Agora posso escrever, como podem ver aqui, vou escrever aqui, por exemplo, SAP. Como podem ver, ponho o Enter. E agora com o teclado posso usar normalmente como um teclado normal e com o seu trackpad. Tenho que salientar também que tem todas as funções normais que um teclado maior tem, tipo as teclas de função de F1 e F10. Como disse anteriormente, também tenho as teclas de volume, que eu clico aqui para aumentar o volume ou diminuir e no computador aciona. E agora também queria fazer, queria ir para Page Up e Page Down. As teclas de Page Up e Page Down, que estão aqui do lado direito, também fazem com que a página deixa e também suba, consoante as preferências que nós quisermos. Tem também depois a tecla de Capsule Log, tem a tecla de Tabulações, o Shift, todas as teclas normais que tem um teclado. Em conclusão, posso dizer que é um teclado versátil, que funciona muito bem, podendo, no entanto, no início, custar um bocadinho, habituar, devido ao tamanho dele. As teclas são pequeninas e não sabemos também o sítio onde é que elas estão. Mas isto nada como dois, três dias e uma pessoa habitua-se logo ao teclado. Tenho a grande vantagem, mais uma vez, de dizer que é um teclado retro e iluminado, é leve e pequeno. Se quiserem adquirir este teclado, deixo na descrição o link da Amazon, onde podem o comprar. E é isto, meus amigos, espero que tenham gostado do unboxing, desembalamento, deste pequeno teclado da RII. Deixem nos comentários a vossa opinião acerca deste teclado, o que é que acham, se não acham, se é viável ou não a compra de um teclado destes. Subscrevam o canal, não deixando de clicar no sininho para receber mais notificações acerca de novos vídeos. Deixem o vosso like no vídeo. E tchau, até breve. E tchau, até breve.